Olá, tudo bem? Eu sou a Rô Mien Mien, sócia fundadora da Outcler's Academy, escola de idiomas focada em Business English. Nesse vídeo eu vou explicar uma expressão muito comum no mundo corporativo que você já deve ter escutado, inclusive. Essa expressão é buying. Buying significa ter apoio, ter comprometimento, ter concordância com algo. Por exemplo, I need your buy-in in order to make this project a success, ou seja, preciso do seu apoio, do seu comprometimento para fazer desse projeto um sucesso. Outro exemplo, I presented the idea to the board and I have their buy-in to go ahead, ou seja, eu apresentei essa ideia para a diretoria, eu tenho o apoio deles, a concordância deles para prosseguir. Ficou claro para vocês, então? Então, o buy-in é ter apoio, ter comprometimento, ter concordância com alguma coisa. Espero que você tenha aprendido e gostado. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal de YouTube, Outliers Academy. Dessa forma, você será o primeiro, a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos e também poder assistir os anteriores que eventualmente você perdeu. tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, é outliers.com.br outliers.com.br para conhecer os cursos e serviços que oferecemos. Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye, bye! Bye!